Oi para quem não me conhece meu nome é Claudio Pereira e seja bem vindo a mais um vídeo aqui no canal Galera é o seguinte, quem não for inscrito se inscreve no canal, deixa seu like E hoje eu estou aqui para continuar fazendo um vídeo da série do meu J5 Que eu estava fazendo e um inscrito me pediu de novo para poder fazer um vídeo sobre a duração da bateria galera O que acontece? A bateria dele é boa Especialmente comigo ele dura mais ou menos um dia, um dia e pouco, conforme o tipo de uso Então eu resolvi fazer o seguinte pessoal, vou separar ele mais ou menos assim em 3, 3 categorias O que acontece? Tem o nível 1, o 2 e o 3 É o seguinte galera, o nível 1, o nível 11 por exemplo, o iniciante Quem faz só ligação, as vezes responde uma mensagem assim sem utilizar os dados e sem utilizar a rede Wi-Fi Ele dura mais ou menos 2, 3 dias ou mais, deixa eu aumentar aqui um pouquinho pessoal Ou até mais Aí o que acontece pessoal? O nível 2 Assim para alguém que usa poucas redes sociais É... Usa mais o Facebook assim, não fica mexendo direto galera Um dia e meio, dois dias Utilizando Wi-Fi e as redes móveis O nível 3 galera, aquele pessoal que já é mais avançado Que usa ele, é... rede social direto Usa jogos pesados É... Envie bastante vídeo no Youtube Então isso aí a bateria dele já não aguenta tanto Aí chega, as vezes dá para durar um dia As vezes quando chega com a carga muito baixa E as vezes também conforme for o tipo, nem chega Mas tirando isso galera O J5 Muito bom de bateria Eu sempre, igual eu falei no último vídeo Eu recomendo É um celular bom e barato Até agora, por exemplo, hoje Ó Aí vocês verem ó É... Especialmente hoje ele já está mais barato galera Mas quando lançou Deixa eu diminuir aqui um pouquinho a... A Facecam Quando lançou Era um celular caro né No caso do Flash Flash, essas coisas Mas então é isso galera Se vocês quiserem que eu faça mais vídeo do J5 Que vocês já comentando aí Eu vou pedir novamente pra vocês Pra se inscrever no canal Deixar o like aí de vocês aí Pra tá fortalecendo meu canal galera Pra ver se a gente chega a 300 inscritos antes do final do ano Mas eu acho que isso vai ser... Não vai ser impossível galera Mas vai dar tudo certo Então pessoal, se inscreve no canal aí ó Deixa seu like E compartilha com os amigos Até a próxima Fui!